Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a segunda edição deste sábado para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Bom, tem muita coisa aqui para a gente atualizar, vamos falar sobre o zagueiro Léo, Léo Pelé, que vem recebendo sondagens aí de clubes do Brasil e do exterior, foi até assunto no último vídeo, mas o Vasco não quer liberar o jogador, o Vasco conta com o Léo para a próxima temporada, vamos falar sobre o Praxedes, que o Vasco quer contar para a próxima temporada, quer negociar com o Bragantino, mas o Bragantino vai fazer jogo duro para liberar o Praxedes para o Vasco, você vai entender também aqui nesse vídeo. E vamos falar sobre o Verrete, porque ele deu uma entrevista lá para uma rádio argentina que acabou repercutindo mal aqui no Brasil, talvez tenha sido mal interpretado por algumas pessoas, porque dava a entender que o Verrete estaria disposto a ouvir propostas para deixar o Vasco, você vai entender essa situação aqui também. Depois da vinheta a gente vai começar, antes conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá meus amigos, começando mais um vídeo, e vou começar falando aqui da Foot Fanatics. Você sabe que a Foot Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama, e lá você pode comprar camisas oficiais do Vasco da Gama, naquele precinho camarada, hein? É o menor preço da internet, e o melhor preço também da internet é lá na Foot Fanatics. Além disso, se você utilizar o nosso código promocional, Machão10, você ganha 10% de desconto na sua primeira compra. Se for a sua primeira compra no site com o Machão10, você ganha 10% de desconto, beleza? A Foot Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama, entrega rápido, no conforto da sua casa, é um site seguro e só vende produtos oficiais. Bom, vou começar falando aqui sobre o Praxedes, né? O Vasco quer contar com o Praxedes para a temporada que vem, porém, a situação não é tão fácil assim, né? O Vasco tem a prioridade na compra do jogador até o dia 31 de dezembro, e o Bragantino está aguardando para ver se o Vasco vai exercer ou não essa prioridade de compra. Só que esse valor é muito elevado, né? Mais de 20 milhões, que é o passe fixado do Praxedes ali no contrato dele com o Vasco da Gama. E a informação é que o Red Bull Bragantino não pretende facilitar a vida do Vasco nessa negociação pelo Praxedes, não. O time paulista entende que o jogador está valorizado e já recebeu algumas sondagens do futebol europeu. Como o Vasco tem essa prioridade até o dia 31 de dezembro, o Bragantino está aguardando desfecho para saber se o Vasco vai exercer ou não essa prioridade de compra. Inicialmente, o Bragantino não vai aceitar renovar o empréstimo, né? E emprestar o jogador de novo. E também não quer muito baixar os valores, não. Então o Vasco vai ter que negociar com o Bragantino, já que o Bragantino está fazendo jogo duro, né? Nessa situação aí do Praxedes. Lembrando que o Ramon Dias quer contar com o Praxedes para a próxima temporada, né? Um jogador da confiança do Ramon Dias. Porém, esse investimento de mais de 20 milhões de reais pelo Praxedes, eu acho um investimento alto. Vamos ver o que o Alexandre Matos vai conseguir resolver nessa situação. É coisa para ele resolver. Vai ter que negociar com o Red Bull Bragantino. Vamos falar agora aqui sobre o zagueiro Léo. O Léo Pelé. Informação do Globosport.com. É que o Léo tem recebido, sim, sondagens de clubes do Brasil e também do exterior. No vídeo anterior aqui no canal, a gente até falou sobre isso, né? Que clubes como Bahia Internacional, Atlético Paranaense, demonstraram interesse em contar com o Léo. Principalmente porque o Léo perdeu espaço no Vasco, né? Acabou a temporada como reserva. Então os clubes olham ali como uma oportunidade, né? Pô, não está jogando lá. Talvez a negociação seja um pouco mais facilitada, etc e tal. Porém, a informação do Globosport.com é que o Vasco conta com o atleta para 2024. E o desejo do jogador também é de permanecer em São Januário. O Vasco só deve aceitar liberar o Léo Pelé, vender o jogador, caso consiga pelo menos recuperar o investimento feito no atleta no início do ano. O Vasco pagou 16 milhões de reais no jogador. Se chegar uma proposta desse nível ou maior, aí sim, pode ser que o Vasco aceite negociar o zagueiro Léo. Fora isso, o jogador vai permanecer em São Januário. Vou falar agora aqui de uma outra situação que deixou o torcedor do Vasco muito preocupado, né? Porque é de um dos principais jogadores do elenco. O jogador que caiu nas graças do torcedor. Todo mundo aí tem ele como um dos principais responsáveis pelo Vasco ter conseguido escapar do rebaixamento. A camisa dele foi uma das mais vendidas nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Estou falando do atacante Verrete, né? Que veio no meio da temporada junto ao Belgrano, né? O Vasco contratou ali no último dia da janela de transferências. Veio, ajudou muito o Vasco. Fez muitos gols no Campeonato Brasileiro. E, claro, né? Outros clubes até despertam o interesse no Verrete. E aí o que aconteceu foi o seguinte. Algumas páginas que cobrem o Vasco diariamente, né? Postaram uma fala do Verrete no Twitter. Está aparecendo na sua tela. O Verrete, em entrevista ao G Sports da Argentina, ele disse o seguinte, abre aspas. Estou aberto a ouvir propostas, mas o Vasco é o dono do meu passe e a ideia é continuar no Brasil. E isso acabou repercutindo mal aqui entre os torcedores do Vasco, principalmente lá no Twitter. Porque dava a entender que o jogador estava dizendo que queria ouvir proposta para sair. Que estava disposto a deixar o Vasco. Que se chegar uma boa proposta, ele está disposto a ir embora. Mas o contexto não é bem esse, né? Então é importante deixar claro como foi o contexto ali da entrevista do Verrete. O Verrete durante toda a entrevista elogiou muito o futebol brasileiro. Uma entrevista para um canal da Argentina, né? Dizendo que o futebol brasileiro está muito à frente do futebol argentino. Tanto tecnicamente, como economicamente, estruturalmente, enfim. Disse tudo isso sobre o futebol brasileiro comparando ali ao futebol argentino. E aí ele foi perguntado se caso chegasse alguma proposta, se ele voltaria a jogar no futebol argentino. Afinal, na Argentina ele jogou só em clubes pequenos, né? Não jogou nos principais. Até vir para o Vasco, que hoje é o maior clube que ele já defendeu. E ele foi perguntado nesse sentido, né? Se ele estaria aberto a ouvir propostas, né? De clubes argentinos, de voltar a jogar no futebol argentino. E aí ele respondeu mais ou menos nessa linha, né? A gente está sempre aberto a ouvir propostas. Mas, nesse momento, eu tenho um contrato com o Vasco e quero permanecer no Brasil. Ele disse que quer permanecer no Brasil. Então, assim, não tem porquê criar desespero. E o Verrete tem contrato com o Vasco até junho de 2025. Ou seja, tem mais um ano e meio de contrato com o Vasco. O Verrete vai ficar. A não ser que chegue uma proposta, enfim, extraordinária financeiramente, tanto para ele como para o Vasco. Mas, como ele é um jogador que já tem seus 35 anos de idade, é difícil imaginar que chegue a essa altura, né? Uma proposta irrecusável pelo jogador, por mais eficiente que ele seja. Então, muita gente pediu para eu falar sobre o Verrete, né? Muita gente mandou mensagem perguntando Juninho, é verdade que o Verrete vai sair? O Verrete está indo embora? O Verrete quer sair do Vasco? Calma, galera. Não tem nada disso. O Verrete, na entrevista, disse que está feliz no futebol brasileiro. Gosta do futebol brasileiro. Se identificou muito com o Vasco. Diz que o Vasco é um clube ali que tem uma história muito bonita. Que tem uma história que ele se identifica muito. Então, a vontade dele é permanecer no Vasco da Gama. E tem contrato até 2025. Então, sem desespero, beleza? Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações Vascaínas. Até a próxima. Fui.